Você sabe as vantagens que o RMM pode trazer para a rotina de um prestador de suporte de TI? Eu vou te mostrar isso agora. Com um bom software de RMM, você consegue revolucionar e otimizar as suas operações de TI, ganhando algumas vantagens em sua rotina. Mas você sabe exatamente quais são elas? A primeira vantagem é você ter maior segurança. É que com os recursos de segurança do RMM, como o antivírus gerenciado, por exemplo, você consegue antecipar proativamente ameaças de malware, tanto conhecidos como emergentes. O antivírus gerenciado não só mantém a segurança da rede atualizada, protegendo contra as mais recentes ameaças conhecidas, usando a proteção tradicional baseada em assinatura, mas também protege contra novos vírus, por meio de verificações exploratórias e varreduras de comportamentos sofisticadas do sistema. E a redução do período de inatividade também é uma grande vantagem que um RMM oferece. Com esse segundo item, sua empresa monitora em tempo integral a rede dos seus clientes. Assim, todas as inconsistências e quedas de sistema podem ser previstas e resolvidas com rapidez, sem gerar prejuízos nem pra você, nem pra eles. Agora, uma terceira vantagem que eu quero trazer é a redução de custos, pois administrar e manter uma empresa de tempo é nada barato. Agora, com o RMM, você pode ter uma redução de custos muito grande. Isso porque você investe na prevenção de ataques e falhas, e não no reparo depois do ocorrido. Você também economiza com custos de deslocamento, já que com o RMM o suporte pode ser feito de forma remota, evitando que seus técnicos precisem ir até a empresa do seu cliente. Agora, a proatividade é uma outra grande vantagem que eu não posso deixar de falar. Porque com o RMM, você se torna muito mais proativo, pois, como a gente sempre fala por aqui, você está focando na prevenção de possíveis problemas, e não simplesmente na correção de coisas que já aconteceram. E por isso, você tem um trabalho muito mais produtivo. Ah, eu quero trazer uma outra vantagem, que é o fato de que o RMM também ajuda com a conquista de novos clientes. Quando você otimiza a estrutura de TI das empresas, que você oferece suporte, é possível conquistar a confiança desses clientes, e eles começam a indicar o seu serviço para outros negócios, para outros empresários. Tem uma última vantagem que eu quero te contar, que é a automação. Um RMM é capaz de resolver tarefas rotineiras, desde, por exemplo, backups de rotina, varreduras de rede, até o patching de maneira automática. Ou seja, você acaba ganhando mais tempo para realizar outras tarefas de TI ou da sua empresa, fazendo mais em muito menos tempo. Bom, acho que deu para você perceber que um RMM pode revolucionar o seu negócio, não é mesmo? E para saber mais sobre nossa solução, acesse o site da Ad. Nele, você encontra mais conteúdo sobre o RMM, e também pode se cadastrar para fazer um teste grátis da melhor solução no mercado, o Enable Insight RMM. Obrigado pela companhia até aqui. Não deixe de acompanhar a Ad nas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal. Até mais!